O Ministério Público dos Jogos e NFTs adverte Trata-se de um vídeo patrocinado Meu querido, aqui é o Tão do Canal Tão Games Estamos aqui, um vídeo novo sobre o projeto Crypto Farms Eu sei, gente, eu sei que os jogos que tem cripto no nome já dá uma desanimada Eu também compartilho esses sentimentos Mas, né, nós temos que comprar comida para comer Nós temos que pagar as contas da do Bake Então é o que tem para hoje, mulher Alanga, eu estou brincando, gente Seguinte, primeiro, antes de eu falar do projeto Crypto Farms Se inscreve aqui no meu canal Para ficar por dentro de todas as novidades do mundo do cripto Todos os projetos, NFTs, análises, desenvolvimentos sistémicos Análises de jogos e um monte de coisa a mais Fofocas, trentas, bafos e coisas barbarizantes Se inscreve aqui no meu canal Me siga nas minhas redes sociais também Instagram, Twitter, Facebook, Twitch e Discord E dê uma olhadinha nos meus últimos vídeos Caso você ainda não tenha visto Porque aqui temos vídeos diariamente Sem choro nem vela Tirando ontem, que era domingo E eu estou ali no dia de fogo Porque eu também sou filho de Deus, tá? Então é o seguinte, gente Estou aqui com o Crypto Farms Duas coisas que eu fiquei... Uma coisa que eu fiquei feliz É que foi exatamente o dono do projeto Que entrou em contato comigo para conversar E eu gosto quando é o dono do projeto Que entra em contato comigo Porque daí eu já posso tirar várias minhas dúvidas Eu já posso ter um contato melhor Gosto quando isso acontece, né? Mas geralmente não é assim Geralmente é intermédio É alguém... Às vezes é um moderador do projeto Às vezes é um cara do marketing Quando é assim Eu prefiro estudar mais o projeto Porque, né? Aí eu sei que às vezes Essa pessoa que faz o intermédio Não é uma pessoa ligada Ao desenvolvimento do projeto E aí, né? Caso aqui, corre um risco Mais da gente acabar oferecendo para vocês Aí fazendo uma apresentação De um projeto mais cafonagem, né? Então eu gosto de quando é Direto com o dono do projeto Mas isso é uma coisa que não acontece sempre Porque, né? O dono não tem como ficar falando Com um youtuber pequeno Cafonagem da margem LGBT Não tem nada a ver, né? Mas assim Enfim, vocês entenderam, né? E outra coisa que me puxou bastante A curiosidade, né? É que o projeto, né? Você minera É um projeto de farm, né? É um projeto de mineração Dá para ver aqui A picareta, né? O logo deles é uma picareta Então é um jogo de mineração Que minera três moedas, né? A gente já viu jogos que você Entra com uma moeda E recebe ela mesmo, né? Que é o monocripto, basicamente A gente vê jogos que geralmente dá ruim Que é o dual cripto Que é o que você entra com uma moeda E recebe uma outra moeda Que não vale nada Como no caso o Axie Infinity, por exemplo, né? Que você entra pagando em Ethereum E recebe SLP E aí o SLP vale centavos E essa daqui com três moedas Eu falei assim Não, peraí Que me deu uma curiosidade Eu tenho que ir lá saber Que babada é esse, né? Então é o seguinte, gente O projeto Ele é basicamente No mundo bruto do bruto Você vai comprar três tipos de NFTs Pra você poder minerar Até três moedas, tá? Então via site Olhando esteticamente o site Que agora é o momento de não mais passar pano E fazer o meu trabalho que é análise Não gosto da estética do site Porque eu vou falar pra vocês, né? Porque é um site muito simples, né? Porque isso obviamente não afeta financeiramente os ganhos, né? Mas aí eu abro um parênteses Pra uma opinião pessoal minha, tá? Que é uma coisa que eu gosto sempre de refletir, né? Se você está criando um projeto E eu já não estou falando mais especificamente desse Estou falando especificamente de Todos os outros projetos na mesma situação, né? Se você cria um projeto Que tenha a possibilidade de se deixar milionário, né? Eu daria, no meu caso, se eu entro num projeto Se eu tenho conhecimento Pra desenvolver um projeto que tenha o potencial E tenha a possibilidade de me deixar milionário Eu daria mil por cento de mim Naquilo que estou fazendo E este site, obviamente, né? Agora a gente voltando para Falando sobre o site em si Não é uma coisa que você visivelmente vê Que não deram mil por cento pra desenvolver o site Afinal de contas, esses tipos de imagem aqui, ó Vem de banco de imagens aqui, ó Rapidamente a gente acha a imagem na internet Onde eu posso clicar aqui Copio a imagem e pronto A imagem é minha Não paguei, não fiz nada Bota ela no meu site E pá, dá aquela impressão de tecnologia, né? Não sei o quê Se eu rolo aqui um pouquinho por baixo aqui, ó Mais banco de imagem, ó Tá vendo? Mais banco de imagem Enfim Então, né? Deixo aqui falar que eu acho que a estética do simples A estética do site, que é preta Que foi desenvolvido A parte preta Foi copiado A parte bonita Então, acho que isso é... Pro site é um ponto muito negativo Que aí volto naquele quesito de Caramba, se é uma coisa que tem a possibilidade de me deixar milionário Que projetos NFTs têm essa capacidade de deixar pessoas milionários Os donos milionários, né? A gente poderia ter um pouquinho mais de cuidado, né? O jogo está com a sua segunda whitelist aberta Já já falo um pouquinho mais dela Entra lá no meu Discord Vem aqui na aba whitelist da agenda cripto Vai ter essa whitelist E todas as outras Que a gente fica colocando aqui pra vocês não perder Que a gente sabe, né, gente? Pra ganhar dinheiro tem que entrar em whitelist Não tem jeito mesmo, não A receita do bolo é essa Ou faz trade Ou entra na whitelist pra comprar barato E lucrar muito Na subida do token Até o auge do projeto, tá? Então a whitelist é simples É whitelist, gente O que é whitelist? Whitelist é você Botar o seu nome aqui, a sua coisa E fazer uns babadinhos aqui Não tem muito o que falar Então vamos falar sobre o game, tá? Eu vou traduzir aqui pra ficar melhor, né? No jogo atual Mineradores e produtores de energia Buscam manter suas operações de mineração de criptomoedas E geração de energia Investindo para acelerar sua produção E vantagem do jogo Existem vários tipos de equipamentos Todos geram um recurso específico Que são uma das três criptomoedas Que falei pra vocês É um recurso específico Mas quando estão gerando esses recursos Também perdem durabilidade E necessitam de energia Para manter o equipamento de forma funcional Então a gente já identificou Nesse primeiro trecho aqui Nesse primeiro parágrafo, né? Que existe uma queima Através da durabilidade do token E uma queima Através de precisar de energia Para manter A funcionalidade da mineração O que já me deixa Um pouquinho mais animado Que a gente já vê Que é uma economia Que já tá um pouquinho mais pensadinha Que as demais, né? O jogo foi desenvolvido Para funcionar perfeitamente Em dispositivos desktop Que é o PC E mobile também Que é o celular E estamos trabalhando Em um dispositivo Para notificá-lo Com informações úteis Como sua produção esperada Custos Ações a fazer Notícias E alertas De quando chegar a hora Da sua próxima reclamação Então eles querem fazer Um aplicativo aí Para te avisar A hora que você tem que Continuar minerando Quando você tá fazendo A projeção de ganhos O que eu acho também Bastante interessante Sinceramente, né? Aqui a gente já tem que fazer Uma barra Para parar um pouquinho Que a gente vê aqui Que eles utilizam A UOX, né? A rede UOX Então, gente Diferente do que a gente Já está acostumado Todo santo dia De utilizar a MetaMask E utilizar a rede Barnet Smart Chain Que é a famosa Que a gente mais utiliza Para 90% dos jogos Essa daqui Ela não utiliza a MetaMask E ela não utiliza A dona Barnet Smart Chain Ela vai utilizar A rede UOX E consequentemente Vai utilizar A UOX Wallet Então, Tom Não sei o que é A rede UOX E não tenho A UOX Wallet Eu vou deixar aqui Na descrição O link desse vídeo Aqui Um vídeo super rápido De 5 minutos Da Blockchain Games Brasil Canal grandíssimo, né? Que, mano Ele explicou Perfeitamente Como é que Entra na Como é que você Baixa a UOX Wallet Para que ela serve Como ela funciona E, mano Babarizou em 5 minutos Esse vídeo Babarizou Esse vídeo Está todo Não, não Ouso tentar fazer Um vídeo melhor que esse Explicando Porque este cara Que já babarizou Vou deixar o link Dele para vocês verem Então, já sabemos Que teremos que Se quiser jogar Esse jogo Terá que baixar Uma nova Wallet E aí Vai ter que Aprender um jeito Novo O que é bacana Porque nessa rede Tem muitos outros Jogos também Que a gente pode conhecer Eu posso trazer aqui Para o canal Caso vocês queiram E a vantagem Da rede UOX Gente É que é uma rede Que ela é o seguinte Ela é uma rede Bem completa Tá? É uma rede Bem completa Ela também tem A sua moeda própria Que é o UOXP Que é a moeda Que eles utilizam Nesse jogo Igual como se fosse o BNB Da Binance Smart Chain Lá eles tem UOXP E aí, gente É uma rede Que ela é O legal dela É que assim As taxas de transição Delas são muito mais baixas É uma rede Que tem taxas baixíssimas Tem transações Que nem precisa Pagar taxa O que é muito bom Para o nosso bolso De investidor Pobre Que somos O que é muito bom Transações que Você não precisa De pagar taxa E também Eles tem um mercado De compra e venda De NFTs Coisas que a MetaMask Não tem, né? Eu vou falar um pouquinho Sobre o mercado Aqui Eu vou até Abrir a página Daqui, ó Então eles usam O Atomic Hub Como mercado De compra NFTs E aí é como se a gente Tipo, quando a gente Quer vender NFT Nos outros jogos A gente não usa Tofu, por exemplo Ai, é um exemplo Meio ruim Mas a gente vende Os nossos NFTs Dos outros jogos Geralmente na Tofu, né? E aí você Pela Wax Você tem o próprio Mercado deles Que você compra E vende NFTs Dentro da própria Wax Então, tipo É muito legal, gente Vale a pena Vocês estudarem um pouquinho Aprenderem sobre a Wax Que realmente vale a pena É uma rede muito promissora E que tá barbarizando, viu, mulher? Tá barbarizando mesmo Então É isso aí Nosso jogo terá No início Três raridades de equipamentos E três tipos de mineração Para cada um Escolha suas NFTs E comece a minerar Suas criptomoedas agora Os cartões de membros Têm o poder de melhorar Seus ganhos Dando impulso de minerações E horas de descantos Pra você Então aqui a gente consegue saber Que além dos NFTs Também tem um cartão de membro Um Membership Que também você Também É opcional no caso, né? Você pode comprar E se você comprar um Membership Você vai ter aí Impulso na mineração Que é tipo Minere mais Quem tem Membership Minera mais Do que quem não tem E você fica mais tempo Sem precisar fazer ações Dentro do jogo Pra que você possa dormir, né? Gata Descansar um pouquinho, né? Que faz parte, né? Tô aqui com o Luna Rush Inclusive aberto aqui Que eu não aguento mais Trabalhar com as peitutas O Spaceship Eu já até desisti, mulher Porque eu já vi Que tem gente com mil moedas Eu tô com duzentos, mulher Eu tô jogando, mulher Eu tenho tempo Eu não tenho tempo Então Membership pra mim Já me apetece Pra eu ter mais tempo Pra minha vida Economia Em Crypto Farms A economia gira em torno De três recursos Bitcoin, Ethereum e Energy Sendo obtidas através Do Farm de NFTs Para manter a economia saudável É preciso usar tokens de energia Que é o SFP Para manter a fazenda de Ethereum Que faz o SFE E o Bitcoin Que é o SFP em operação A mecânica de reparo e cunhagem Usará recursos diferentes Dependendo de qual NFT Você deseja fazer Então, gente Aqui ficou meio confuso, né? Mas eu vou explicar pra vocês Então lembra que eu falei Que são três tokens? Tá aqui os três tokens Então, o CFB É o cripto C de cripto F de farm B de Bitcoin Então, esse é CFB É a moeda que farma O Bitcoin do jogo Fictício, tá, gente? Não é Bitcoin de verdade, né? Fictício O CFE É de Ethereum, né? E o P de power Que é energia Então, tá aqui explicado Quando você entrar dentro do jogo Você vai ver que você vai poder comprar Dois cartões, né? E aí eu já vi que Um desses cartões Talvez precise ser O power De energia Porque você precisa de energia Pra manter As suas É... As suas fazendinhas aqui De mineração Funcionando Então, vamos supor Que eu compro Eu tenho direito a comprar dois Eu compro um power E um pra minerar Ethereum Quando o meu Ethereum Precisar de reparo Eu vou precisar comprar Outro recurso Que pode ser o Bitcoin Só que eu não Eu não minero Bitcoin Então eu não vou ter Bitcoin Pra consertar o meu Ethereum E aí que entra Todo um ecossistema Entendeu? Entendeu como é Uma mágica legal? Porque você precisa de power Pra energizar E se você escolher Por exemplo Minerar Bitcoin Você vai Você vai ter que comprar Ethereum Só pra Reparar seu Bitcoin E se você estiver Minerando Ethereum Você vai ter que comprar Bitcoin Pra reparar o seu Ethereum Tá vendo como que é Um ciclo legal Que tem essa troca aí De uma valoriza a outra Porque um pra precisar da outra Se você não tá minerando tudo Uma precisa da outra Achei isso bacana Achei isso muito legal Roteiro Então aqui na desenvolvimento do jogo Primeira fase Desenvolvimento do jogo Já tenho que mais uma imagem De banco de imagens Daqui eu já vi umas cinco vezes Em jogos Meu Deus Com essa imagem tão comum Ai que tristeza Mas enfim Roteiro Não tem data Eu já não gostei Que não tem data Mas eu sei que no White Paper Tem as datas Mas aqui no site Poderia ter também Né Então Desenvolvimento do jogo Primeira fase da Watchlist Já foi Estamos aqui na segunda fase Da Watchlist E aí vai rolar Um closet beta aí A venda pública E depois lançamento O veto de lançamento Do jogo Tá Eles vão ter também A parte de AdSense Né Então AdSense Pra quem não sabe Gente É quando você ganha dinheiro Com propagandinhas Dentro do site Tá Então vamos supor Que aqui do lado Aqui ó Tem espaço aqui ó Botam as propagandas Aqui E aí ganha o dinheiro Do Google Fazendo essas propagandas Que é o AdSense E ganha o AdSense Pra fazer as queimas Dentro do coisa Se eles ganharem dinheiro Com propagandinhas E usar esse dinheiro Pra comprar moeda Pra moeda subir Vai ser lindo Né E aí já ajuda Pra priorizar Desenvolvimento Desenvolvimento de um aplicativo De notificação Já falamos Eventos de comunidade Contrate nossos funcionários Parceria com outros projetos Minigames Parceria com jogos retros Então aqui Não fala muito Sobre o jogo Né O jogo Tá lá na primeira fase Provavelmente já foi desenvolvido Né Já deve ter terminado E aí estão se preparando Para o lançamento Do jogo Aqui você tem Uma equipe Pública Com os Linkedins Né Então eu falei com o Wesley É Foi ele que entrou em contato Com mim Que falou Tom Faz o vídeo lá pra mim Mulher Não sei o que Não sei o que Não sei o que Então falei com o Wesley Que é o CEO Né Uma equipe aí De três pessoas Uma equipe bem pequena Mas pra não ser um jogo De mineração Onde você clica Minera e clica E ganha Não precisa também Mais do que isso Né Faltou só uma pessoa Pra fazer um site melhor Né mulher Faltou um web designer Aí Vamos entrar aqui Vamos vasculhar O LinkedIn deles Rapidinho Então Já tá aqui Fazendo campanha Do próprio jogo Obviamente Mais de 500 Conexões O que é muito bom Formado pela Universidade Anhanguera Então Desenvolvedor de front-end De nove meses Um ano e um mês Como desenvolvedor Um ano e meio Oito meses de desenvolvedor Mais quatro meses De desenvolvedor Front-end Então entende de back-end Entende de front-end Entende de site Né Front-end developer Mais três meses Nossa mulher Mais três experiências Mulher Muita experiência Cinco anos de coisa Mais um ano Mais quatro Não O cara Babariza Né O cara Tem bastante Coisa Então formação Anhanguera De ciência Da computação Então De informação Certificados Bastante certificados Competências Eita mulher Você vê Mais 34 competências Meu menino É competente Eita mulher Então já vimos Já vimos Que esse daqui Tá babarizando Vamos fechar Esse daqui Vamos ver O próximo Não tem a foto dele Tá triste Tem a foto dele Lindo por sinal Ó Também tá babarizando Aqui Dizendo que participa Fez Universidade do Valo Do Rio dos Sinos Eita Que universidade é essa Daquela coisa Ah do Rio Grande do Sul Faz sentido Então tá E aí Quantas conexões 42 conexões Pouca conexão Mas botou aqui As experiências 3 meses 7 meses 2 anos 4 meses 1 ano Então Praticamente 5 anos De experiência Ah esse daqui Não conta não Que é estagiário De prefeitura municipal Não conta Operador de produção Também não conta Então Design gráfico Tá aí Foi ele que fez o site Site cafoníssimo Viu Não foi Com o seu site Não E aí Vamos ver Licências certificadas Então Ver mais Ver todas Então tem 5 licenças Certificadas É Aprendeu só o básico mesmo Olha Pra dar o Ladesco Tô chocado Poucas competências Então esse daqui É o elo fraco Da corrente Vamos ver o útil Vamos ver o útil Ai Tá todos vendendo Projeto Acho isso daqui Olha Mais 500 conexões Tudo Gente falando Experiência 2 anos 5 meses 10 meses 1 ano 10 meses 2 anos Esse daqui Tem bastante experiência Ó Onibratec Fez análise Desenvolvimento Dos sistemas Olha Licências certificadas 7 certificados Fez trabalho Voluntário Ó Eita mulher 48 competências Muitas competências Então tá Tirando o cara Que fez o site Cafonagem Os outros dois Barbarizantes Terninho Ó Tudo Parceiros Parceiros Não tem parceiros Né amigo Porque esse daqui É um site Que vende NFT Esse daqui É a sua Wallet Que precisa dela Pra jogar E esse daqui É o site Que você É o site De Market Play É o Market Da Wax Que é esse daqui Onde você pode Comprar os seus NFTs Vender os seus NFTs Tudo Uma coisa que eu achei Legal é que Tipo assim Tudo você pode Vender aqui Então você pode Vender o NFT De mineração E você também Pode vender Os memberships Tá vendo Então por exemplo Entra na White List Não quero jogar Mas quero ganhar Um dinheiro Ou oportunidade De ganhar dinheiro Você entra na White List Compra na White List Barato Bota aqui No mercado Pra vender E entra no jogo Já faz um dinheirinho Que acabou A White List Na venda pública Que as pessoas vão fazer Vão ter que vir aqui Comprar Entendeu Tá vendo a minha visão De ganhar um dinheiro É gata Vamos dar uma olhada Aqui no White Paper Deles Aqui rapidamente Então aqui O jogo basicamente Aqui você tem Uma imagem bem clara Do jogo Onde você compra Os NFTs Aqui você tem O NFT de Ethereum NFT de Energia NFT de Bitcoin Aqui você tem O Membership Então tudo na aba De mineração Na aba de inventário Aqui você já consegue ver Que você tá minerando As moedas A sua barra de energia Então um jogo bem simples Você vai comprar um NFT Vai botar ali pra minerar Se você comprar o seu cartão De Membership Você vai ter suas vantagens Uma coisa assim Bem simples mesmo Ele vai ter um sistema De reparo Igual eu tinha falado pra vocês Os NFTs Eles têm durabilidade Então aqui ele tá dando Um exemplo De um NFT Que minera Bitcoin E aí vai acabar A durabilidade dele E você vai ter que pagar Em Ethereum Então se você não tem NFT de Ethereum Pra você juntar o seu dinheiro Você vai ter que comprar Lá no Marketplace Ethereum dos outros Pra você reparar Seu NFT Pra ajudar Girar a economia A mesma coisa vai funcionar Com a barra de energia Então pra recuperar Sua barra de energia Você tem que minerar Com o cartão azul Que é o cartão do CFP Que é o cartão de power De energia Então tem que babarizar Né mulher Aqui você tem os equipamentos Então aqui você tem Os que vão minerar energia Que são os cartões azuis Aqui você vê O iconezinho da energia Que é o token CFP Né também Todos os tokens Você pode comercializar E vender ele por wax Que é a moeda lá Da rede Né da wax Pra você trocar por dip Você vai trocar tudo Por wax no final Pra você ganhar o seu dinheiro O seu aqué Que daí você vai trocar O wax por dólar Então qualquer moeda Você pode fazer Essa negociação por wax Pra você vender Pra ganhar o seu dinheiro Então você pode ter Os NFTs de energia Os NFTs de ethereum E os NFTs de bitcoin Assim como você também pode ter Os memberships de ethereum Né são dois tipos de membership O bronze e o prata Então você tem os de ethereum Os de power de energia E os de bitcoin E lembrando que Esses memberships Eles te dão vantagens Né Dentro do jogo Então Cada membership bronze Ele deixa você ter Um NFT a mais Podendo comprar No máximo Dois memberships Então se você comprar Dois bronze Você vai ganhar Mais dois slots Os dois que você já tem De capacidade base Você vai poder ter quatro Se você comprar Um bronze e um silver O bronze dá um O silver dá dois Mais dois que você já tem De base Você vai poder ter cinco E se você comprar Os dois do silver Vão te dar quatro Com os dois de base Vão te dar seis No final seis NFTs Aqui você também Os memberships Eles também te dão Tempo de mineração Simples a entrar no jogo Né Então toda vez Que você for fazer mineração Você tem que fazer Um clique dentro do jogo Por hora Toda hora Você tem que ir lá Clicar pra minerar Fazer a rodada De mineração de uma hora Se você tem um cartão Bronze por exemplo Ele vai te dar aí Duas horas de espaço Você clica Daqui uma hora Você tem que clicar de novo O membership clica pra você E aí só daqui duas horas Você clica de novo Se você tem dois bronze Então uma vez A cada três horas E se você tem dois silvers Uma vez a cada cinco horas Que daí é o melhor cenário Pra você poder dormir Né mulher Pra você poder dar uma descansadinha Eu por exemplo Se eu comprar o bronze Eu vou perder várias horas Porque eu vou estar dormindo Com essa bela adormecida Dormir oito horas por dia Eu vou perder um monte De mineração Mas é a tristeza E a parte de energia Que eles estão mostrando Né Que você Você ganha mais energia Também se você tiver Um membership O que ajuda muito Os memberships Né Quero saber de preços Vamos saber de preços Que é o que mais interessa A nossa vida Né Então o primeiro White list Ela já foi Já vendeu Já acabou Estamos na segunda white list Então aqui a gente tem O preço dos Dos NFTs Então você vai comprar Um NFT comum Vai ter aquelas Porcentagens De 20 Rara Comum Enfim Tem aqui na taxa De queda Você pode ver aqui As taxas certinho Não vou dar muita ênfase Pra isso não Porque daí você olha também Né mulher Você também Tem que pesquisar por si só Né mulher Tô aqui Tô dando só uma pincelada Então você tem O preço inicial De 40 dólares Né Então você tem Três tipos de equipamentos Você pode comprar ali Comum, raro e épico Sendo que 40 dólares o comum 100 dólares o raro 140 dólares o épico E aqui você tem O preço do membership Tem o bronze Que é 56 dólares E o prata O silver Né Que é 155 dólares Aqui você já tem O preço da venda pública Então a gente já vê Que tem uma diferença De preço boa Não daria pra comprar aqui Pra vender com o povo Que vai comprar aqui Entendeu? Já pra fazer um Aquézinho Dinheirinho Enfim Então aqui a gente tem A parte do roteiro Que eu falei pra vocês Com o Tem Data Então o lançamento Do jogo vai ser Do dia 5 de março Que tem outras datas Pra acontecer Segundo trimestre Terceiro trimestre E a definir Se o jogo sobreviver Até lá Eu falo isso Né gente Então aqui as fichas Então você compra O equipamento O equipamento pode Minerar energias Pode minerar Energia Ethereum Ou Bitcoin Se minerar Ethereum E Bitcoin Você vai poder usar Esse dinheiro Para reparar Os seus itens Se você comprar O NFT De Power De energia Você pode comprar Mais energia Pra continuar funcionando Todos os equipamentos Basicamente é isso O que vocês acharam? Eu achei assim Eu acho interessante Gente Acho bem legal Esse negócio Da economia Você precisar De um Pra outro E tudo mais Você precisa De energia Pra todo mundo Funcionar Pra reparar Os de Ethereum E Bitcoin Você precisa Da outra moeda Achei isso Bem interessante Acho isso Bem legal Acho que a gente Pode dar uma olhadinha Né gente Pra gente ficar Dando uma olhadinha No jogo Então é isso Gente O vídeo ficou por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Não deixe De deixar o like Mulher Deixa o like Mulher Entra lá no Um like list Pra participar Pra fazer um dinheiro Se inscreve aqui No canal Eu vejo vocês No próximo vídeo Até a próxima Eu fui